Já bota o capacete que é só de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? E não enchei o pesadão É o jeito que nós vive a vida Chove dinheiro e chove menina Classe alto padrão Chuva de Xandão Comemoro mais uma conquista Casa nova e carro na pista Não quero nada, não Baby vai querer Tocar com os perigos Que exala a humildade e fama Não vivem, não dormem, enquanto tá um to Comigo quer viver, vai te esperar um pouco A reboada sempre contrata E traz a mão na tampa desse gostoso Chuva de Xandão Trouxe pra você bebida que vai chapar Olhe esse meu to Por isso que todo dia vai querer sentar Ela faz strike por cima do pai Rebole com trai Sem me pede mais Mais uma bala no seu colo Ela faz strike por cima do pai Rebole com trai Na festa de vagabundo No estilo American Pie 400ml colocou no silicone 700ml é o copo de Johnny Walker Morde a massa e tira foto no iPhone E o fruto proibido vem em formato de cone Eu vou ficar de quebrado Bebendo aquela gelada Na realidade voada Na bunda delas tá a marca da minha pauta Ela chacoalha, joga a garraba Câmera lenta uma bunda, der ribbon E ela chacoalha, joga a garraba Câmera lenta uma bunda, der ribbon Chupa de Xandão Trouxe pra você bebida que vai chapar Por isso que todo dia vai querer sentar Trouxe pra você bebida que vai chapar Por isso que todo dia vai querer sentar Você é louco, mano O que aconteceu ontem, mano? Que louco Foi assim, ó Várias meninas safadas pulando pelada dentro da piscina Juro que não me recordo, eu virei a cachaça e dormi com umas gringas A festa mais comentada geral perguntando se vai ter mais vezes Despedida de solteira e elas querem Mas... Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu Por isso que todo dia vai querer sentar Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Tchau, tchau, tchau